Olá, seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda com poucas costuras, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aí no seu ateliê. Aqui, nós vamos precisar de dois cortes de tecido. Eu já deixei um estruturado, aqui eu estou utilizando a manta R1. Você pode utilizar a manta R1, manta R2, o nylon acoplado, o feltro, ou mesmo a entretela, o TNT, pra estruturar essa peça. Aqui, a medida desse maior, ele tem 32 de altura por 21 de largura, e esse menor, ele tem a medida de 24 de altura por 21 de largura. Aqui também, um está estruturado, e o outro sem estruturar. Esse daqui, maior, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação de 4 cm em cada lado. Aqui, olha, 4 cm aqui na parte de cima, e 4 na lateral, e vou riscar ele aqui na diagonal, dessa forma. Aqui do outro lado, a mesma coisa, que 4 e 4 cm. E vou riscar. Dessa forma. Aqui, eu vou colocar frente com frente. Vou costurar, dando a volta nele todo, deixando uma abertura aqui pra desvirar. E a mesma coisa aqui com esse tecido. Esse aqui vai continuar nesse formato, todo retinho. Costurei todo, deixando uma abertura pra desvirar. E antes que eu me esqueça, está rolando a rifa dessa máquina. Então, se você quer participar, o valor do bilhete é apenas 2 reais. Então, não perde a oportunidade de participar dessa rifa de uma máquina 1522LG, da Janome. Uma máquina igualzinho a essa daqui. A única diferença delas é a cor. Essa é cinza e essa é rosa. A sorteada será essa. Você pode ser o ganhador ou a ganhadora desse sorteio. Então, não fica de fora. O link pra quem quiser participar dessa rifa está aqui na descrição. Eu estou atualizando aqui e no Instagram todos os dias o andamento. O sorteio será feito assim que tiver 100% das cotas preenchidas. Hoje, está em 45%. Mais informações eu deixo aqui no final do vídeo. Aqui eu alfinetei pra não sair do lugar, né? E vou costurar, deixando uma abertura pra desvirar. Eu vou começar a costurar e vou deixar a abertura nesse espaço aqui, olha, de 21cm, tá? Dou um retrocesso e venho costurando. Um retrocesso e venho costurando. Um retrocesso e venho costurando. Vou cortar esses cantinhos aqui na diagonal antes de desvirar, pra não ficar muito grossa a nossa costura, nosso tecido. E venho refilando também onde estiver sobrando. E venho costurando. Eu gosto de utilizar essa agulha de tricô pra ajudar a empurrar os cantinhos. Aqui eu virei pra dentro o tecido pra gente fechar essa abertura, levei lá no ferro e passei porque ele amassou um pouco na hora de desvirar. Vou passar um pês-pão nessa parte. Eu vou passar um pês-pão. E chegando no final, você dá o retrocesso e faz a mesma coisa no outro tecido, vai costurar ele todo também. Vou vir aqui nesse tecido menor, né, vou pegar, vou descer seis centímetros. Vou descer seis centímetros e vou posicionar minha etiqueta aqui no meio. Aqui eu costuro minha etiqueta. Aqui eu vou pegar o meu tecido, né, aqui no caso o tecido principal. Aqui o tecido de forno. Nesse caso aqui os dois estão iguais, né, não tem problema que os dois são iguais, mas aqui onde a etiqueta está vai ficar voltada pra dentro. Aqui, olha, dessa forma. Aqui a etiqueta, de cabeça pra baixo, né, ponta cabeça, dessa forma. Aí aqui na parte de cima eu vou riscar a medida um quadrado de dez por quinze. Vou riscar aqui com a caneta mesmo pra ficar mais fácil pra você ver aí na sua casa. Mas aí você risca com o giz, tá? Na hora que for riscar. Ó, dois e meio e dois e meio. Centraliza bem o meio, a distância de dois centímetros e meio pra cada lado. E vou riscar um quadrado de dez de altura por quinze de largura. Eu tô riscando assim pra ficar fácil pra todo mundo ver. Olha lá. Dois e meio aqui nas laterais. Dois e meio aqui, dois e meio aqui. Aqui tem quinze centímetros e aqui tem dez centímetros. Aí aqui eu vou colocar frente com frente. Lembrando que a etiqueta tá pra baixo. Vou colocar aqui frente com frente. Deixar ele bem alinhado. Aqui onde eu risquei é onde está na largura do meu tecido de baixo, né? Nesse menor, no de vinte e um centímetros. Na parte de vinte e um. Que aqui já ficou diferente, né? Por causa da costura. Mas o maior vai ficar pra baixo. Aqui eu vou levar lá na máquina e passar uma costura nessa parte. Ah, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Pra gente ver até onde o vídeo de hoje vai chegar. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Aqui eu venho girando o volante com a mão pra ele não sair fora dessa marcação. Quando eu vou chegando aqui no cantinho. Venho posturando em cima da marca, né? Aqui eu giro com a mão. Paro com a agulha embaixo. Isso. E dou um retrocesso. Dessa forma. Costurado aqui, né? Ficou desse jeito. Eu vou abrir um pra cada lado. Ficou esse bolsinho aqui dentro. Vou dobrar. Vou encontrar ponta com ponta. Vou colocar um clipe aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa. Ah, detalhe. Antes de fechar. Caso você vá fazer o fechamento com velcro, você já costura ele agora, tá? Antes de fechar aqui, você já coloca o velcro aqui e outro aqui na aba. Nesse daqui eu vou bater um botão. Então, eu posso colocar ele depois de pronto. Não tem problema. Alinho de um lado e do outro. Encontrando. Dessa forma. E aqui é a mesma coisa, né? Você vai dobrar, acertar o tecido. Agora, dobra. Os dois alinhados aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, olha. Tá alinhado, tem que tá alinhado aqui. Daqui e aqui, pra ficar no mesmo tamanho. Dessa forma. Aqui, como nós já estamos costurando várias camadas, eu vou colocar aqui na lateral o seletor no três. Então, eu dobro essa parte aqui pra baixo e venho costurando. Porque eu coloquei o meu ponto no tamanho quatro. Então, eu vou colocar aqui dentro. Vamos lá. E agora eu vou posicionar o botão, colocar um de um lado e outro do outro pra fechar. Aqui eu coloquei o botão emantado, se você quiser você pode colocar o botão tic-tac também. Aqui já estaria pronta a nossa peça se quisesse ela como carteira, né? Se eu quiser usar ela como carteira, fica uma carteira maravilhosa dessa forma. Veja só, aqui uma carteira com três divisórias. Agora, se eu quiser usar ela como bolsa, como que eu faço? Cortei aqui uma tira, o mesmo tecido que eu estou utilizando aqui, a medida de sete por dez. Vou dobrar ao meio, né? Vem cá. Abre, dobro ao meio novamente. Pra fazer uma alcinha e colocar uma meia argola. Vou te mostrar onde coloca a meia argola nela pra transformar em uma bolsa. Aqui eu dobrei ao meio, dobrei ao meio novamente. E vou passar uma costura aqui, fechando. E vou passar uma costura aqui, fechando. Ah, se você está gostando dessa aula, não esquece de clicar aqui no joinha e deixar o seu comentário. Que é muito importante. Dobrar ao meio. Vou partir. Porque eu estou utilizando a meia argola. Tá o meio, né? Vou posicioná-los assim, ó. Dessa forma. Aí, aqui ela como bolsa, eu vou abrir a beiradinha aqui pra colocar essa alcinha. Fechei ela toda pra você ver ela como carteira. Aqui, olha. Só tirar essa linha. Vou pegar. E colocar ela aqui. Olha, bem no limite dessa margem. Coloca ela retinha. Um centímetro aqui pra dentro. E passa a sua costura. Começa mais atrás, né? Pra aquela outra costura não desmanchar. Dando um retrocesso. E aqui você dá outro retrocesso. E vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Só abrir aqui um pouquinho. Que fechei ela toda aqui pra você ver como que ela ficava. Mas é super fácil. Então, eu deixo um centímetro aqui pra dentro. Posiciona. Dá um retrocesso. Costura até mais embaixo um pouquinho. Pra não desmanchar aquela costura de fechamento da lateral. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsa carteira. Veja só. Pode ser utilizada como carteira. Como eu mostrei pra você. E pode ser utilizada como bolsa também. Aqui no canal já tem aula ensinando a fazer essa alça. Então, eu não gravei ela novamente. Mas eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo. Uma aula de menos de cinco minutos. Pra você aprender a fazer a sua alça removível aí na sua casa. Veja só. Aqui ela possui três repartições. Cabe o celular, né? Pra quem gosta de carregar ali o celular. Cabe tranquilamente. Esse celular aqui é grande. Ele fica lá no fundo e ainda sobra espaço. Aqui cabe mais coisa. Olha só. Vou colocar algumas coisas aqui pra você ter uma ideia do que cabe aqui dentro. Vou colocar... Aqui, olha. Um cartão. Uma carteira de identidade. E uma nota dobrada. Que eu vou colocar aqui também um absorvente. Só pra você ver como cabe bastante coisa nessa bolsinha. E um batom. Veja só. Cabe de tudo aqui nessa bolsinha. Super espaçosa. Dá pra carregar pra vários lugares. Você pode utilizar pra passear. Pra carregar dentro da bolsa. Então, é uma peça muito útil. E que pode ser usada de várias formas. Se você quiser, você pode colocar a cédula aqui na parte de trás. Né? Pra quem não gosta de amassar aqui as cédulas. E deixar o celular aqui na frente. Né? Dessa forma aqui. Você coloca o seu cartão, documento. Fica nesse formato. Veja só. Que linda que fica a nossa bolsinha. Que que você achou desse modelo de hoje? Mostrando ela aqui como bolsa. Pra você ver. Você pode regular a alça da sua bolsa, né? Deixar ela com a alça menorzinha. E utilizar ela como uma bolsinha nesse formato. Aí você pode utilizar ela dessa forma. Ou mesmo aumentar um pouco. Aqui a sua alça. Usando ela como uma bolsa lateral. Dessa forma. Muita gente que gosta de utilizar a bolsa assim. Só carregando de um lado no ombro. Ou aumentar ela ainda mais um pouco. E utilizar ela como uma bolsinha transversal. Veja só. Aqui você pode passear e fazer suas compras. E carregar a sua bolsinha. Ali junto com você. Uma bolsinha que você não precisa carregar. Muita coisa. Mas que cabe aqui o essencial. Um documento. O celular. A chave. Então cabe tudo aqui dentro. Pra você fazer aquela saídinha bem rápida. Veja só. Que linda. Ou pra quem gosta de utilizar ela como pochete. Né? Como uma bolsa de cintura. Que se diz hoje em dia. Aqui no meu caso não vai dar. Porque a alça ainda fica. Fica grande. É só diminuir mais um pouquinho. Mas dá pra colocar ela nesse formato também. Como uma bolsa de cintura. O que que você achou? Gostou do nosso passo a passo de hoje? Já deixou aqui o seu comentário. Pra eu saber o que que você está achando. Se você quer mais aulas nesse formato. Comenta aqui pra mim. Agora uma dica super legal. Da rifa dessa máquina. Você já pensou em adquirir uma máquina como essa? Pagando um valor bem baixinho? Pois essa é a sua oportunidade. Estamos fazendo uma rifa dessa máquina. É a 1522LG. O valor da rifa é apenas 2 reais. Isso mesmo. Apenas 2 reais. Você já concorre ao sorteio dessa máquina. É uma máquina extremamente forte. É uma máquina doméstica mecânica. Com 22 pontos diferentes. Caseador automático. Um amplo espaço pra trabalhar. Uma máquina muito forte. Essa daqui vai ser sorteada. E o valor da rifa é apenas 2 reais. Então se você quer participar. Concorrendo a essa linda máquina. Já clica aqui na descrição desse vídeo. Que tem o link da compra da rifa. Não perde a oportunidade. Quem sabe a sorte está aí ao seu lado. Pra você adquirir uma cota. E concorrer a essa linda máquina. Lembrando que quanto mais bilhetes adquiridos maior. É a sua chance de ser sorteado. Ela possui esse compartimento aqui. Pra você guardar os seus materiais. Ela acompanha tudo isso daqui. Nova. Ela vai na caixa. Com a capa rígida. Com tudo. Quem sabe a sorte está aí do seu lado. Te chamando. Vem logo adquirir a sua cota dessa linda máquina. O link de compra está aqui na descrição desse vídeo. Também tem o botãozinho de suporte. Caso você tenha alguma dúvida. Alguma dificuldade pra fazer o pagamento. Tem o botão do suporte do WhatsApp. Lá no link de compra. Qualquer dúvida. É só clicar lá. Que a gente te ajuda no que precisar. O valor é apenas 2 reais de cada cota. E o sorteio será realizado. Assim que completar 100% de vendas das cotas dessa máquina. Será realizada a live aqui no canal. Seguindo a Loteria Federal. Pro sorteio. Qualquer dúvida também você pode deixar aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer de te responder. E aí Vamos lá.